Eu fiz vários vídeos, a maior parte de vocês, assim, cagou e andou, né, pra esses vários vídeos que eu fiz. Foda! Porque pra mim é um grande absurdo, e eu acho que a maioria da população deveria se escandalizar também. Mas eu entendo, eu entendo que a gente tá num momento de desesperança, eu entendo que a galera tá anestesiada e tal, e não fica já mais tão puta quanto ficaria em condições normais de temperatura e pressão, é muita coisa acontecendo, é ano eleitoral, é desgraça, é pandemia, é fundão. É, só bagunça. É PT voltando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, de Big Brother. Eu entendo, eu entendo, tá? Fico um pouco puto, mas entendo. Mas assim, eu preciso fazer mais um vídeo falando sobre isso, agora que o orçamento foi sancionado, com vetos, né, pelo presidente da república. Fudeu, Brasil, foi com tudo! Pra escancarar mais uma vez pra vocês o absurdo que é o orçamento, né, enviado e sancionado pelo Bolsonaro pra 2022. Né, é assim, é um negócio bizarro, é um negócio, assim, assustador. Como é? O que disse? Quando eu paro pra ver uma notícia, por exemplo, tá pipocando notícia agora do Boris Johnson, né, aqui que tá falando do Boris Johnson, né, pra quem não sabe, primeiro-ministro, né, do Reino Unido. E aí, o que aconteceu? Parece que teve uma festa lá na casa dele, na residência oficial lá do primeiro-ministro, e aí ele disse que não sabia, mas querem o mandato dele por causa disso, né. Muito provavelmente começou uma investigação policial e tal, pra saber se ele sabia, se ele não sabia. Mas enfim, fizeram uma festa lá, parece que o chefe de gabinete dele mandou e-mail oficial pra todo mundo, chamando pra festa, no meio da pandemia, né. Quando a gente, quando eu olho um negócio desse e falo, cara, olha como é um país sério, né, olha como é um país sério. O cara tá sendo investigado, tem uma investigação policial pra saber se ele sabia de uma festa que o chefe de gabinete deu na residência oficial do primeiro-ministro, e ele pode deixar de comandar uma das maiores potências mundiais por causa disso. Ele sabendo ou não sabendo por causa disso. Outro dia eu tava conversando com um amigo que mora no Japão, e ele tava falando, pô, o governador aqui usou dinheiro público pra comprar uma obra de arte pra colocar no palácio. Mas obra pública e tal, licitado, né, tudo seguindo a lei, não sei o quê. A galera achou um absurdo ele ter gasto dinheiro público com uma obra de arte, né, era uma coisa de, sei lá, 100, 150 mil reais convertendo aqui, tipo, nada, né, por orçamento do Japão, por orçamento do Brasil isso já não é nada, por orçamento do Japão menos ainda, né, nada. E aí o cara renunciou, né, tamanha pressão social, claro que Oriente é uma cultura, assim, completamente diferente e tal, enfim, né, é muito difícil de se comparar, né, é diferente de eu comparar um país não sério do Ocidente com um país sério do Ocidente, com um país não sério do Ocidente, com um país sério do Oriente, né, mesmo os países não sérios do Oriente tem coisas que os países não sérios do Ocidente tem. E vice-versa, viu, também tem coisas que países não sérios do Ocidente tem que os do Oriente não tem. A diferença cultural é gigantesca. Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque olha como é que é, né, num país decente. Um país decente, o Bolsonaro. O Bolsonaro publicamente participou de aglomeração, negou vacina, isso, vamos falar das coisas, vamos falar da superfície, superfície. Não vamos entrar na propina, não vamos entrar na rachadinha, não vamos entrar nos escândalos. Vamos ficar na superfície. Não coordenou uma campanha nacional de vacinação, promoveu aglomeração, participou de aglomeração. O primeiro-ministro, primeiro-ministro, premier, inglês, vai perder o comando do país dele porque teve uma festa, uma festa na residência oficial dele. Que nem se sabe se ele sabia. Eu acho que ele sabia, tá? Mas nem se sabe isso, nem se tem certeza se ele sabia ou não sabia. E aqui tem 600 mil mortes e o cara tá aí disputando a reeleição, indo pro segundo turno. Mas que porra é essa, hein? Isso não mexe com você? Você não... O cara compra dentro da lei uma obra de arte que não tá indo pra casa dele, não tá desviando. Ele tá botando num palácio, aquilo ali vai ser público, pode ser vendido depois e tal. E o cara renuncia, tamanha pressão social dele ter feito uma coisa que nem é ilegal, é imoral. Aqui não, aqui o cara faz coisa imoral, né? Aí coisa imoral, puta, passou, tal, não é ilegal, ninguém quer saber. O cara faz imoral e ilegal também, pá. É assim, não é um negocinho... Você não fica assim, né? Não sobe uma veia revolucionária, né? Em mim sobe, né? Quando você vê um negócio desse, quando você fala, desculpa, mas puta que pariu. Você não fica assim? Caralho! Não é possível, cara. Dá uma merda! Não é possível que num país sério, um negócio desse tamanho, faz o sujeito deixar de ocupar o cargo mais poderoso da república. E aqui, a gente tem esse presidente da república, esse presidente da câmara. Gente, com condenação, não é suspeita. Lá cai por suspeita, aqui por condenação o cara não cai. Enfim, até esqueci de pedir aí pra você ir no sininho, né? Ligar a notificação, se inscrever no canal e o manual de debate político também que tá vendo, o link é na descrição. Enfim, tudo isso pra falar do orçamento. Onde é que teve corte no orçamento de 2022, no Bolsonaro? Educação, educação básica. Vamos lembrar que o Bolsonaro, na campanha, tinha dito que ia inverter investimento de pirâmide de educação, né? Que hoje a gente investe mais no ensino superior que no ensino básico, o que é um contrassenso. Se a gente não desenvolveu o ensino básico ainda, não adianta, quer dizer, não é que não adianta nada, mas adianta muito pouco, né? É pouco inteligente você começar a construir uma casa pelo telhado e não pelo alicerce, certo? Começar a investir no ensino superior e não no ensino básico, né? O país que se desenvolveu e investiu na educação é ensino básico, né? Começou no ensino básico superior, pensou depois que o básico tava desenvolvido. Errado, a gente tem analfabetismo ainda, gente. Século XXI, tem gente que não sabe ler, não sabe escrever. Não é um negócio trágico. Trágico? Trágico! Século XXI, e a gente não foi capaz de alfabetizar toda a nossa população. É um negócio assim, que Cuba antes da Revolução não conseguiu fazer, pô. Em 1940, 50, já não tinha analfabetismo em Cuba, né? Quando Cuba era capitalista ainda. Já tinha erradicado naquela época, né? Às vezes o socialista até fala, né? A educação de Cuba, não sei o quê, não tem analfabetismo lá. Aqui tem, né? Só esquece de dizer que foi na época capitalista que eles conseguiram erradicar o analfabetismo. Só mantiveram depois da Revolução. Mas, pô, um negócio assim, né? Que países médios erradicaram há 60 anos, a gente tem hoje. Aí o cara dá um corte de educação básica. Pra mandar pra onde? Pra fundo eleitoral. O que mais? E INSS? Benefício pra quem não consegue mais trabalhar, tem um acidente de trabalho, tem uma deficiência física, né? O cara que vai receber um BPC. Tá um corte do INSS. Pra mandar pra quê? Pra fundo eleitoral. Corte no Ministério da Segurança Pública. Aí ele corta no Ministério da Segurança Pública e aumenta no da Defesa. A gente tá em guerra com quem? A gente tá em guerra com o crime organizado aqui dentro. Como diabos, a gente tá aumentando o orçamento do Ministério da Defesa e diminuindo a Segurança Pública. Com a Segurança Pública, o lixo que ela tá hoje. Corte em saúde. Vai acabar a pandemia. Deus me ouça. Vai acabar a pandemia esse ano. Vão precisar fazer cirurgias eletivas, né? Ficou tudo parado. Gente que precisava operar catarata, precisava operar coluna, ficou parado. Danos irreversíveis foram causados pela paralisação de cirurgias eletivas. Que não tinham o que fazer, precisava paralisar pra atender Covid. Se não misturava o cara que precisava fazer cirurgias eletivas com Covid, além de operar a coluna, ele ia estar no respirador, né? Não tinha o que fazer. Mas causou um prejuízo. E tem, assim, uma demanda reprimida. Eu frequento muito hospital, né? Porque a maior parte das minhas emendas é pra saúde. Que pra mim, saúde é um dos maiores gargalos que você tem de atendimento no serviço público, né? A tabela SUS tá muito defasada, enfim. É muito difícil, realmente, a vida do gestor de hospital que atende SUS. Público e privado, filantrópico, né? Que atende SUS, assim, é dura a realidade do gestor de hospital. E tá todo mundo desesperado. A tabela SUS já tá defasada. Então o cara vai fazer um procedimento. O procedimento lá custa 150 reais. O cara vai atender SUS. Sabe quanto o SUS paga? 15 reais. Custa 150 reais pro cara fazer. 15 reais o SUS paga. E depois é engraçado ver o esquerdista falando, né? Viva o SUS, viva a vida, não sei o quê. Sabe como é que você financia o resto, né? Que falta, os outros 140, 135 reais que faltam com a iniciativa privada. O hospital atende convênio e atende SUS. Vamos supor lá, 70% SUS, 30% convênio. O lucro dos 30% do convênio vai pra atender SUS. Iniciativa privada malvadona, né? Que quer pensar no lucro, explorar o trabalhador. Tá tirando dinheiro do seu próprio lucro pra pagar a tabela SUS. Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Legal? Nenhuma. Não precisava atender SUS. Atende SUS porque quer. Porque acha importante atender ou voltar a maior parte das atividades do hospital pra gente mais pobre. Beleza, tá defasado, olha lá, beleza. O procedimento custa 150, quanto o cara paga 15. Muitos dos hospitais filantrópicos também, né? Caridade. O cara tá gestor do hospital que tá lá com uma bucha gigantesca, levando processo de improbidade, respondendo na física por um trabalho voluntário que ele faz de gerir um hospital de caridade. Aí vai ter corte na saúde agora com essa demanda reprimida que a gente tem. Meio ambiente. Meio ambiente, sim. A imagem do Brasil pra fora. Mesmo pra países aliados. Eu converso com muitos diplomatas. Muitos estrangeiros que estão no Brasil, embaixador, consul de países aliados e de países não tão aliados assim. E o que os caras de países aliados falam é o seguinte, pô. A imagem do Brasil tá destruída. Tá destruída por uma coisa que, assim, é relativamente simples de se controlar e de se resolver, que é desmatamento ilegal, né? Primeiro, assim, tem um problema brutal de comunicação, né? O Bolsonaro, quando ele vai falar pra fora, ele prega pra torcida daqui do Brasil. E pega mal pra caralho lá fora. Quando você fala pra fora, você tem que falar pra fora. Você tem que vender a nossa potência verde, né? O nosso desenvolvimento, reforma, papo, 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 né? Aqui você fala com o seu eleitorado, tá pra fora, tá pra fora. O Bolsonaro não faz isso. Então, além de um problema brutal de comunicação, tem a incompetência e a negligência também aqui com o meio ambiente, com o desmatamento ilegal. Que cresce todo ano o desmatamento ilegal. E... E aí o cara vai fazer um corte. Num momento que a gente tá negociando o acordo de livre comércio com a União Europeia, sabe quando vai sair esse acordo no governo Bolsonaro? Nunca! Nunca! Nunca os parlamentos europeus, que agora você tem uma ascensão das bancadas verdes, todo mundo pra formar a maioria, pra formar governo, pra ser primeiro-ministro, precisa dar cargo pros partidos verdes da Europa. Que tão sendo a terceira força, né? Tem a esquerda, a direita, o verde. E o verde tem sido, tem feito composição tanto com a esquerda como com a direita. Pra formar os governos europeus, os países europeus. E meio ambiente é uma pauta fundamental. Aí... Família e direitos humanos. Mulher, família e direitos humanos. Pô, não é? Um dos pilares dele não é o eleitorado evangélico? Uma coisa que foi tão falada, né? Pô, o pessoal ficou, por causa da pandemia, isolado em casa. Aumentou casos de violência doméstica, de alcoolismo, de uso de droga, etc. Coisa assim, que é a fundamental atuação desse ministério. E é, assim, é um ministério que, de fato, tá voltado pra proteger a família, o núcleo familiar. Combater violência doméstica, alcoolismo, abusos, etc. Violência contra a mulher. Pô, um negócio, assim, fundamental pra proteger a família mesmo. A composição da família, né? Pô, salvar a criança, salvar a infância, a vida, né? De, enfim... E não vai cortar. Pra quê? Pra mandar dinheiro pro orçamento secreto. Ah, maldito! Vocês entenderam? E aí, como é que o cara não fica... Como é que isso aqui não é um escândalo? Como é que, bom... Ah, passou um dia, passou dois dias, já foi sancionado, teve uns vetos e acabou. E aí, ninguém vai falar disso. E ninguém liga, né? Nem no dia que foi sancionado, vetado, ninguém fala. Não é um negócio que, bom... Eu não vou continuar aqui porque tá parecendo chororô já da minha parte, né? Não tô num bom clima. Hoje não estou de bom humor, inseto. Tô meio ranzinza hoje, né? Então, é isso. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.